E agora esporte. Jovem piloto de Alphaville é destaque no kart. Carlos Alberto Neto, conhecido nas pistas como Cacá Neto, tem 10 anos e começou no automobilismo muito cedo, acompanhando a família. Aqui em casa todo mundo gosta muito de automobilismo. Eu trabalhei alguns anos no automobilismo, meu marido já teve oficina mecânica, ele adora carro, mexer em carro. Então assim, a paixão dele veio de passar tempo com a gente nas pistas. Meu marido já corria e a hora que a gente percebeu que ele precisava de alguma atividade para ter foco, para ele poder ter até uma qualidade melhor de vida, ele escolheu o kart. Ele nunca gostou de jogar bola, ele sempre brincava de carrinho, ele tem uma coleção gigantesca de Hot Wheels. Então assim, o kart foi o caminho natural para ele. Quando eu já nasci, meu pai já me falava muito de carro, eu via muita corrida de Fórmula um com ele, eu comecei a adorar. Mesmo tão jovem, Cacá já subiu ao pódio várias vezes. Foi segundo vice lá em Paulinha, primeiro lugar em Itu e nono no Open e terceiro nas 500 milhas da Granja. O jovem piloto disputa o campeonato da Copa São Paulo Light de Kart de 2022, na categoria Cadete, que acontece em Interlagos durante o ano todo. Na primeira etapa, ele subiu ao pódio em terceiro lugar e está em quinto lugar na classificação geral. Além do campeonato da Copa São Paulo Light de Kart, Cacá também disputa a Copa Itu 2022, onde será palco do Campeonato Brasileiro deste ano. Esse campeonato para ele está sendo muito importante porque eles estão treinando onde vai ser o Campeonato Brasileiro. Ele foi campeão de lá o ano passado, então assim, ele já conhece bem a pista, mas agora o que acontece? O pessoal que corre aqui em São Paulo no Light está vindo para Itu, então assim, o nível de Itu está ficando cada vez mais forte, então assim, não pode dormir no ponto. O negócio é acelerar e vai ser sempre difícil em Itu. Cacá se dedica aos treinos e se prepara para estar no topo das principais competições do kart brasileiro. O esporte lhe ajudou muito a ter foco e determinação. Há alguns anos atrás ele foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Então o esporte foi uma válvula assim que canalizou tudo que ele precisava. Então assim, para uma criança da idade dele andar 90 por hora, precisa ter foco, precisa ter concentração. Em vez da gente partir para a medicação, a gente achou que o esporte podia trazer os benefícios para ele e de fato trouxe. Hoje ele é muito mais focado, hoje ele consegue prestar atenção. Então assim, foi o que a gente queria que fosse. O esporte para a gente foi um remédio, que a gente não queria dar o remédio, a parte medicamentosa e a gente entrou com o esporte e foi a salvação. É uma adrenalina, né? Mas daí quando você fechou a viseira ali, você já esquece tudo. Você só tem que lembrar como é que faz as coisas. Como automobilismo, o kart também é um esporte que requer um custo elevado com manutenção, inscrição, equipe e muito mais. Quando você tem um apoio ou um patrocínio, você consegue, além de expor essas marcas, de dar visibilidade, porque é um público muito seleto que está no automobilismo, você consegue agregar para o seu parceiro uma visibilidade em lugares que ele não esperava, que ele não tinha acesso até então e para o piloto você consegue desonerar o patrocínio, porque hoje o que a gente tem mesmo é muito, 80% é patrocínio e não patrocínio. Então existem algumas formas, como o lei de incentivo ao esporte, que é difícil você conseguir e o patrocínio direto, que é mais difícil ainda. Então assim, a gente está em busca de patrocínio para ele ainda. É uma coisa muito difícil de conseguir, mas acho que a gente consegue esse ano, né? Quem quiser patrocinar pode entrar em contato com a Fabiana, mãe do Kaká, pelo telefone 99-1104-3408.